A Usurpadora foi uma telenovela mexicana produzida por Salvador Mejia e dirigida por Beatriz Sheridan para a Televisa e exibida pelo canal de Las Estrelas de 9 de fevereiro a 24 de julho de 1998. Veja como está Gabriela Spanik que interpretou as gêmeas Paola e Paulina. Se gostou desse vídeo, veja como está o elenco completo no canal.